Neste vídeo eu vou te ensinar uma coisa muito fundamental. Será que é possível fazer uma pintura automotiva com a única pistola e deixar todos os produtos topzera na baladeira e a pintura fica nível profissional? Lógico que é possível. E nesse vídeo eu vou te mostrar todo o passo a passo e você vai conseguir fazer uma pintura top de linha apenas com uma pistola HVLP. E se você quiser aprender um passo a passo extremamente detalhado e se tornar um profissional na área da pintura automotiva ou quer pintar o seu próprio carro, no primeiro link da descrição desse vídeo eu vou deixar um treinamento com mais de 100 aulas totalmente exclusiva e você vai sair de um simples iniciante e vai se tornar um profissional gabaritado na área da pintura automobilística. Ladies and gentlemen, se você não me conhece, muito prazer e seja bem-vindo! Eu sou o carro, pintura automobilística passo a passo. Uma pistola e uma pintura profissional. Ô, você tá vendo esse corça maroto aqui, ó? Hum, dá uma olhada nele. Então, assim, eu já fiz uma sesta lateral, passei um demô de prime e fiz o lixamento com a lixa 320. Se você quiser aprender todo esse passo a passo que eu fiz, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Mas pra esse vídeo não ficar muito longo, a gente já vai direto no assunto principal desse vídeo. Mas, meu amigo, eu vou falar pra você, antes de você começar a fazer uma pintura, a primeira coisa que você tem que se atentar é na preparação. Mas pra isso, eu vou te mostrar como você fazer um lixamento topzerra. Essa peça aqui foi lixado com a lixa 320. Porém, a lixa 320 deixa os arranhões. E se você aplicar aqui a tinta poliéster, depois da pintura pronta, meu amigo, vai aparecer aqui um monte de risco, um monte de marca da lixa 320. Pra isso, a gente precisa refinar. Agora, eu vou vir com a lixa 400 e com um taquinho flexível. Eu não vou falar que esse taquinho flexível foi feito com chinelo havaiana pra não fazer propaganda da havaiana. Inclusive, todo mundo usa. Recuse imitações. Vou jogar um pouco d'água aqui, tá bom? Deixa bem umidificado. Vem com a esponjinha agora, moleque. Como essa peça aqui já tá totalmente plana, venho aqui agora com a lixa 400. E vou passar em todos os cantos que a lixa 320 passou e vou exceder um pouquinho lá mais. E vou dar uma caprichada aqui na borda, que a borda tem que ficar aqui, ó, com degradê bem sutil. Agora, meus amigos, a gente vai vir aqui com a lixa 600 e vai fazer o quê? Colocar aqui, bem bonitinho, bem aqui. Vamos jogar agora um pouco de água e vamos exceder mais esse lixamento aqui. Beleza? E agora eu venho com a lixa 600 e sempre excedendo mais aonde que foi lixado com a lixa 400 para receber a poliéster. Ô, tá vendo aqui dentro? Eu coloquei uma cordinha, tá vendo? Que assim a borracha fica mais alta. Aí fica lindo demais. Depois você pinta, tira a cordinha e vai morrer aqui, meu amigo. Vai ficar top. Bom, aqui eu vou chegar a tinta poliéster até bem aqui, tá vendo? Eu não ia fazer um corte seco, não ia fazer um alongamento, mas nesse caso aqui não vai ter como, tá bom? Porque tá muito danificado, tem marca de lixa aqui adoidado que esse carro aqui já foi feito uma repintura. Então, se... Vamos desse jeito mesmo. Vou chamar a poliéster aqui em todo, moço. Agora que o carro foi todo lixado, com a lixa 600, a gente não vai fazer o alongamento, é só a gente vir agora no empapelamento. Eu já volto, fui. Tá aí, rapaziada. Ó, carro totalmente empapelado. Agora a gente vai fazer a descontaminação dessa superfície. Pra isso você vai vir com paninho que não solta pelo e a solução desengraxante ou desolente. Vamos ver aqui com paninho, colocar aqui a solução desengraxante no pano. Agora você vai vir aqui, ó, e vai passar bonitinho, sempre empurrando a sujeira para baixo, a contaminação, tá bom? Sendo assim, a superfície não vai ficar com oleosidade, com nada, vai ficar topzera, tá bom? Assim vai evitar as reações na sua pintura marrota. Passa o trem aqui e vem aqui a mesma forma, ó. Que maravilha! Agora vamos começar a fazer a queimação, que é cobrir primeiro a parte que foi feita a aplicação do primer. Pressão de trabalho eu vou deixar em média 30 libras, beleza? Como não tem aqui, eu vou colocar lá no filtro, mas é 30 libras e pau do gato. Vamos agora atacar aqui no primer e lembrando, todas as vezes em mão meio molhada. Ah, dormi eu sei, falei inglês e japonês, viajei e pensei, mais uma vez eu delirei, acordei e parecia tão real. Nesse mundo muito louco eu ainda era o carro. Pintura automotiva, passo a passo, mundo vato, eu arrasto, não sou pago, sou picaço, pinto o carro, laio o braço, esse é o fato, meu relato brilha, três demão de poliéster no carro da Dilma. Ah, esse sonho tava muito doido, não, acho que quem ganhar ou quem perder... Eu vou fazer esse trem aqui até cobrir, beleza? Segunda demão, terceira demão, tudo depois de 3 a 4 minutinhos e já era. Vamos passar a segunda demão da queimação, até conseguir cobrir todo esse Prime marroto. Tiozão, vou falar pra você, não precisa cobrir tudo na primeira demão, não, vai passando, se não cobrir na segunda, vai na terceira pra não escorrer o poliéster, senão, meu amigo, vai dar uma vontade de você chorar. É a mesma coisa de você ir pra roça com enxada sem cabo. Então vai, Cacau, vamos. Esse sonho tava muito doido, não, acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Falei pra minha mãe que no topo ia chegar, vendi seu dente e churros, fui falido em todo lugar, se liga mãe, isso aqui só foi o lance, joguei tinta preta, P.U. no cabelo do Trump, você é sal, eu sou o açúcar e o caramelo, eu ando de chinelo, estourou, botei um prego, meu rap é flagelo, vou com cinco no duelo, o juiz bateu... Se se liga rapaziada, eu tô aqui ao vivo no Instagram, então se você não me segue no Instagram, tá esperando o que, homem do céu? Caldo Carmo, tá logo aqui em cima, aqui você vai ver, vai lá, vai ter um sorteio sexta-feira lá, beleza? De pistola, eu acho que antes de pistola foi tudo, agora é de camiseta marrota. Terminou a queimação, depois que você percebeu que tá tudo certinho, que não tá esbranquiçado, que cobriu o prime todo, agora sim, você vem fazendo a aplicação da poliéster no carro inteiro, e isso depois de cinco minutos. Agora, a regulat da pistola, você vai usar a mesma e vai passar de mão meio molhada, beleza? Se quiser passar molhada, dá também. O juiz bateu o martelo, vou pintar seu camara amarelo. Aí, Deville, se espera aqui na oficina, manda um Deville e patrocina essa rima, eu ainda ando de belina. Só tem uma diferença entre louco pro gênio, o gênio mora na lâmpada do loco, raga dinheiro e bebe veneno, o gênio é o homem-aranho, o louco é o veneno, em cima do piano tem um copo sem veneno. Bom, você vai fazendo isso, vai aplicando até cobrir, tá bom? Vai dando duas de mão, três de mão até cobrir. Se necessário, você usa o pano pega pó. Nesse caso aqui, não caiu pó nenhum, então, por isso, eu não preciso usar o pano pega pó. Pronto, depois que a poliéster estiver totalmente coberta, agora você vai passar a última de mão empoeirando. Ô, Cacau, mas pra que a última de mão empoeirando, hein? É pra orientação do alumínio, seu caba da peste. Então, entendi, Cacau. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir todo o leque da pistola, vai deixar o máximo de pressão possível e vai aplicar de longe, só isso, beleza? Ah, beleza, Cacau. Vai pegar daqui, ó, de longe, ó. É só isso, cabra da peste. Ih, mano, acho que o cara passou o flé baitola. Ó, e o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui um pouquinho de diluente pra PU, tirei da pistola e passei um paninho que não solta pela aqui. Solamente. Não desmontei a pistola nada, beleza? Agora, o que que você vai fazer, seu caba sem vergonha? Deixa que o cachorro parar de latir. Você vai pegar o verniz e vai colocar peneirado. Eu não vou mostrar aqui a catálise do verniz, porque cada fabricante tem sua catálise, beleza? Então é melhor você dar uma olhada nas especificações que o fabricante te pede, daí você vai do jeito que ele tá te pedindo. Peneira na pistola e verniz na peneira. Até a última gotinha. Isso aqui custou dinheiro. Mais uma gotinha, mais uma gotinha. Vai gotinha. Limpa a peneirinha bonitinha do papai dele. Agora, antes de fazer a aplicação do verniz, eu vou vir com o pano pega pó. Vou passar pra tirar todas as poeiras, alguns resíduos e qualquer tipo de contaminação entre aspas, que é algum ciscinho, alguma coisinha que está aqui nessa pintura marrota. Lembrando, o pano pega pó você não passa dessa forma, senão vai arranhar a superfície do seu carro. Para isso, meu amigo, você precisa abrir primeiro o pano pega pó. Vai, seu infeliz. Eu estou gravando e você vai ficar colando cola do satanás. Abriu o pano e pega pó todinho? Depois que abrir tudo, isso aqui tem cola, você não encosta na roupa para não pegar sujeira, beleza? Agora você vai dobrar novamente esse danado. Como você não pode pegar ele na roupa, você vai fazer assim, ó. Viu? Aí você vai dobrar assim, ó. Agora você vai fazer assim e esperar o cachorro latir para você passar, beleza? Ó como ficou bem bonitinho, Então vamos lá, vamos passar assim mesmo, com o barulho. É bem suave, bem sutil, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui só vai tirar só o cisco mais leve, tá bom? Ó. Suavidade total, bem tranquilinho. Passa. Depois que você terminou de usar o pano e pegar pó, você precisa guardar, bem guardadinho aqui. Olha que sujeira da pega. Ó. Guarda bem guardadinho aqui, ó. Ei, vamos aplicar agora a primeira demão de verdice? Então bora, chama o papai. Regulagem de 30 a 50 libras, a única coisa que vai mudar, tá bom? Mas se seu compressor for pequeno, você pode começar com 28 libras. Quando o piano tem um copo sem veneno, escrevi, saí correndo, se ferrou, quem canta lento? Esse é o meu talento, ensinar pra quem tá vendo. Um dia ainda pinto o Corvette do Pelé, aí aranha, onde ré, cai o graxa no seu pé, uso tênis e boné, já pule carro de pé, geladinho é o sacolé, só pintor de rodapé. De repente acordei, o camaro não achei, na oficina onde eu rei, foi pintado com spray. A conta me disse, cheguei, fica quieto e feliz, eu já sei, se gostou desse rap, dá uma curtida, leve esse rap pra sua vida, compartilha com a família e não tome mais birita, isso acaba com sua vida. É nóis, pintura automotiva, passo a passo, vai lá no canal no YouTube. Vamos lá, segunda demo do verniz, puxando bem o laqueado. E se você quiser aprender o passo a passo, com todo o meu segredo, eu vou deixar aqui, no primeiro link da descrição desse vídeo, um treinamento com mais de 100 vídeo aula, totalmente exclusiva. E você também vai conseguir, fazer uma pintura espelhada, que na maioria das vezes, você não vai nem precisar efetuar o polimento. Vem com o pai. tá aí, rapaziada, pintura concluída, acabei de fazer a montagem aqui, dá uma olhada no espelhamento. Se você quiser aprender a fazer uma pintura dessa forma, é só vir no primeiro link da descrição desse vídeo, que tem um passo a passo com mais de 100 vídeo aula, te mostrando todos os segredos possíveis e impossíveis. pintura marota, corcinha 94, modelo 95. Chega, pessoal, chega, 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 dona Maria, chega, eu sei que ficou muito bom, muito obrigado, muito obrigado, seu João, muito obrigado, toda Madalena, muito obrigado, agora chega, agora chega, chega de salva de pau, se você gostou desse vídeo, desce o seu dedo gordo no like, se inscreve no canal, e ativa o vídeo de notificação, assim você vai ficar sabendo de tudo o que acontece, no mundo da pintura automobilística. Tamo junto, forte abraço, e alguém, Brasil? É nóis, fui! Não, 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 vou sair que nem o Goku me ensinou, aquele teletransportezinho maroto, fui! Ah, ninguém!